O comentarista esquerdista da Goebbels atacou o Lula e assumiu o fracasso do PT nas eleições municipais. O choro segue livre na TV Globo, pessoal. O choro está livre, como disse a Majuzinha, que cena patética. A gente vê o Camarote, um dos grandes esquerdistas da Globo News, tendo que assumir, surtando, ele surtou ao vivo na Globo News, tendo que assumir o fracasso do PT e do Lula nas eleições municipais. O desespero da Globo, ao ver as eleições municipais com o Bolsonaro colocando muito mais aliados no poder do que o Lula, é absurdo, é surreal, mostra que essa emissora hoje funciona como um partido político de esquerda e não como jornalismo, porque eu quero mostrar para vocês o surto desse cara ao vivo, revoltadinho, que o Lula não elege mais ninguém. E deixando claro, a esquerda não renova, não temos um sucessor do Lula, a Globo está desesperada. Essa é a verdade. Porque o crescimento do Bolsonaro, a febre Paulo Marçal, o crescimento do Tarcísio, o crescimento do Nicolás Ferreira... Por mais que a direita esteja se destruindo nesse momento, eu acho que se a esquerda estivesse olhando para o nosso filme, estariam desesperados. Desesperados. Caralho. Tem o André Fernandes, Gustavo Gaia, são vários nomes novos da direita despontando, e na Globo eles mostraram esse desespero pelo Lula não conseguir ter um sucessor. Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, esse vídeo do camarote, que é um dos maiores esquerdistas da TV Globo hoje, revoltado com o fracasso da esquerda nas eleições municipais. O fracasso, principalmente do PT, tá? Ele está revoltado com o fracasso do PT nas eleições municipais. Eu separei nesse trecho para mostrar aqui para vocês, porque isso mostra que a Globo está desesperada e que a Globo tem lado político, tá aqui o vídeo. É, claro que tem. O fim do PT está próximo, viralizou isso aqui nas redes sociais, tá? O camarote surtando ao vivo na Globo News, falando da fraqueza do PT nas eleições e da ausência de uma renovação dentro do PT. É o desespero dentro da Globo por não se achar um sucessor do Lula, enquanto que na direita tem o Bolsonaro, tem o Eduardo Bolsonaro, que é exemplo de renovação, tem o Nicolás Pereira, que é exemplo de renovação, tem o Pablo Marçal, que é exemplo de renovação, e na esquerda não tem ninguém. Olha o desespero do camarote ao vivo, assumindo o fracasso do PT e do Lula nas eleições, e eu peço aí o like de cada um de vocês. Olha isso aqui. No momento da noite do domingo, quando a gente falava aqui que era o fracasso do PT, aí você tinha o PT tentando passar a ideia de que foi bom, que cresceu, o número de municípios, passou de cento e tantos para duzentos e tantos, duzentos e quentos e tantos. Olha que legal. O PT tentando passar a imagem de vencedor dessa eleição, quando as cabeças mais sóbrias do partido preferiam já fazer uma meia-culpa. A identificação é o seguinte. Primeiro, o PT está analógico, é o que a gente tem falado aqui, não tem conseguido renovar quadro de estrada. Esse é o problema real. E a Ana toca no ponto fundamental. Que assim, você tem uma liberança do Lula, o partido ficou orbitando em torno do Lula desde os anos 70. Uma liberança que naturalmente tem um envelhecimento. É natural. Tem um discurso antigo, um discurso dos anos 70, como a Ana Duzia estava colocando. Então, assim, ou o partido se atualiza, veja, o PSB, que tem uma estrutura, enfim, muito menor, não tem presidência da República, não tem uma liderança como o Lula, teve um desempenho muito melhor que o PT, no campo da esquerda, para ficar no campo da esquerda. Então, o PT, ele, tem algumas pessoas que preferem, com essas lideranças, eu estou concluindo, entraram, com essas lideranças envelhecidas, do partido soabalatórico, e não dá gás para uma nova geração entrar. O Brasil tem visto na direita, que vai pegando novos nomes e vai colocando na rua. A esquerda não está, especialmente o PT, não está conseguindo fazer isso. No primeiro momento da noite... Olha o desespero deles com o crescimento da direita. Isso acontece porque a esquerda sempre existiu através dos coletivos. A imprensa, fazendo propaganda da Beautiful People, como se fossem sempre as únicas opções. Eles têm todos os consórcios desse país para garantir que eles vão ter todo o poder absoluto, para onde o dinheiro vai, o fluxo do dinheiro, para quem as obras são pagas. Eles têm todo o fundo partidário, todo o fundo eleitoral. Então, eles se achavam no poder e nunca sairiam do poder se não tivesse surgido a internet. Se não tivessem surgido as tias dos arcos, os tias do boteco, as pessoas que... Ah, quem é aquele indivíduo? Vamos levantá-lo. Não, eu gostei das ideias dele. Falou que eu gostei. Vamos levantá-lo. Quem é aquele cara lá? Um traidor. Vamos derrubá-lo. E é assim que tem funcionado. Eles não têm e nunca conseguirão ser orgânicos. Porque a própria natureza deles é um coletivo, é um partido, é toda uma turma junta. Já a gente está vendo indivíduos que muitas vezes da noite para o dia explodem, tomam o Brasil inteiro, todo mundo fica sabendo da existência e vira uma figura na política. O povo começa a sustentar essa pessoa na política. Então, nos próximos anos, eu não sei como vão ser os partidos, dependendo dos partidos, as coisas nunca vão mudar, mas a partir do momento que a gente consiga se reunir, nossa, aí fodeu para a esquerda. Aí vai ser muita gente eleita, vão ser a maioria dos deputados, a maioria dos senadores. É possível acreditar nisso e eu estou vendo isso acontecendo dia após dia, por isso que a gente não pode desistir. Certo? Tu vê que o camarote diz ao contrário da direita, que está cheio de novos nomes nas ruas. Se a Globo está mostrando esse desespero, é porque a direita está amedrontando a esquerda. A Globo, gente, ela é a porta-voz da esquerda. O que acontece nos bastidores do PT, do PSOL, é o que a Globo fala, porque a Globo hoje é um partido político da esquerda. Ela, na verdade, é a porta-voz do PT e do PSOL. E a Globo, por meio do camarote, mostrando esse desespero, mostra que hoje, dentro da esquerda, há um grande medo. Tem um grande medo. E aí eu quero mostrar para vocês o que o Datena falou. E é de dar pena, porque o Datena falou com a língua enromada, gente. Eu não sei se ele estava alterado, eu não sei por que o Datena estava enrolando a língua, mas o Datena revelando o apoio dele ao Boulos ontem foi algo patético. Ele estava enrolando a língua, ele diz que colocar o Boulos no poder é ir contra o crime organizado. Olha o que o Datena é capaz de dizer. Um cara que faz parte do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que invade propriedade dos outros. Ele diz que é contra o crime, contra a criminalidade. E por isso ele vai apoiar o Boulos. Eu quero mostrar para vocês esse videozinho aqui do Datena, esse aqui, para vocês verem o estado do Datena declarando apoio. Deixa eu tirar a facilidade aqui. Eu quero que vocês vejam o Datena declarando apoio ao Boulos, enrolando a língua. É constrangedor. Eu não sei porque ele estava enrolando a língua, não sei se ele estava nem alterado, mas perceba como em várias palavras ele enrola a língua, é constrangedor o vídeo, e principalmente, é para vocês verem que o Datena, essa pessoa aqui, o Datena, ele hoje é da Bandeirantes. Ele agrediu um candidato com uma cadeirada, não via Bandeirantes ainda se pronunciar se ele vai ou não continuar empregado na Bandeirantes. Depois do papelão que ele fez nessas eleições e da agressão covarde que ele fez ao Pablo Marçal, mas que as pessoas de direita percebam, se o Datena continuar na Bandeirantes, que a direita faça um boicote contra a Bandeirantes, porque esse cara, além de se assumir de esquerda, foi um agressor covarde que deu uma cadeirada no Pablo Marçal. Então eu espero que a Bandeirantes não continue dando emprego para esse senhor já idoso que fez uma covardia no ar e que está passando papelão agora na internet. Olha que constrangedor esse vídeo do Datena declarando apoio ao bônus e rolando um pouco a linguinha com argumentos ainda absurdos e bizarros. Olha isso. Olha isso, para começar. Outra infiltração do crime organizado. Olha como ele está falando, gente. É meio surreal. É meio surreal. Olha como ele fala crime. Crime organizado. Crime organizado. Cara, esse vídeo aqui está constrangedor. Percebam. Eu não preciso falar. Olha isso aqui. Vamos botar o voluminho. Me ajuda. Contra a infiltração do crime organizado. Está muito baixo, Pedro. Contra a infiltração do crime organizado. O governo. Eu apoio o voluminho. Eu voto o voluminho. Contra a nossa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o estado de São Paulo, que torna o país feito da contração. Nós não queremos isso. Por isso, eu apoio o voluminho. O senhor do todo de São Paulo. Jesus. Forte contra o crime. Contra a infiltração do crime. Você vê, ele parece em um bar, né? Tem muita risada ali atrás. E ele está enrolando a língua, gente. Contra a infiltração do crime organizado. Aí depois ele fala da criminalidade. Está constrangedor esse vídeo. Esse vídeo está uma piada. A grande sorte, né? Da direita é que o Datena não teve voto nenhum, gente. O Datena foi uma piada. Então ele apoiar alguém ou não é a mesma coisa que nada. Porque ninguém vai dar ouvidos com o que o Datena falou. O cara não teve voto de ninguém. O cara foi o maior vexame dessas eleições. O cara que é conhecido como o arregão. Que se candidata, daqui a pouco se retira. Se candidata, se retira. que viu que não tem o povo. Esse cara, ele percebeu que ele não tem audiência. O que tem audiência é bandeirantes. Ele está numa TV aberta. Ninguém segue o cara. Mas está ali na TV bandeirantes num horário que não tem concorrência nenhuma. Mas ele é assistido. Eu peço o like de cada um de vocês, tá, galera? Se tem o seu like, esse vídeo não vai ter visualizações. Se tem o seu like, o YouTube... Cara, a descrição, fortalece lá o pilhado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.